E é nesse ritmo, ritmo de música gostosa que a gente está de volta na sua telinha de todos os sábados, de todas as manhãs. É muito bom ter a companhia de todos vocês aqui no Art Music 2017, lembrando que essa é a última eliminatória. Foram mais de 900 vídeos inscritos, enviados via internet, mais de 40 candidatos entraram para o programa e agora somente 7 chegam à semifinal. E dos 7 escolheremos os jurados, escolherão os 3 finalistas do Art Music 2017. Que concorrem ao Troféu Art Music 2017, a prêmios em dinheiro, no total 17 mil reais. Terceiro lugar, 2 mil reais. Segundo lugar, 5 mil reais. E o primeiríssimo lugar leva 10 mil reais, além do Troféu Art Music 2017. E a grande final, já convido vocês, vai ser no Teatro Amazonas, dia 16 de dezembro, no Teatro Amazonas, às 11h15. Inicia às 11h15, tá gente? Então os convidados devem chegar às 9h30, no máximo 10 horas. Porque nós vamos lotar esse teatro. E o melhor, para que todos vocês possam ir, a entrada é gratuita. Você não paga nem um real. Então, no Teatro Amazonas, dia 16 de dezembro, já agenda aí. Coloca um lembrete para você não perder essa grande final do Art Music 2017, tá bom? Bruno, meu companheiro Bruno, por onde você anda? Olha, dizem que aqui bate a sintonia e é tempo de alegria. Cadê a alegria da torcida? Olha só, Camila, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho uma torcida do Altair, da Flávia, da Jade e do Dan. Cadê, gente, a animação? E aqui do meu lado direito, tem a torcida do Luciano Brasil. Olha, Camila, olha essa fileira aqui. Eu venho aqui para o baixinho, corta aqui, Cristiano. Olha aqui, eu tenho aqui, cadê? Alguns participantes do nosso Art Music. Olha só, Camila, presença mais do que ilustre. Dá tempo de conversar? Um minutinho, Karina? Olha só, deixa eu conversar aqui com o meu charal, Bruno. Bruno, desde o dia que você se apresentou até agora, o que o Art Music representou na vida aí de vocês? Representa todo mundo aí. Cara, não só experiência, porque é uma coisa que a gente sai na rua e tem gente que fala com a gente Ah, eu te vi, ah, eu baixei o áudio da tua apresentação, então é uma coisa maravilhosa e conhecer todo mundo aqui foi muito bom para mim. Amizade conta nesse momento. Com certeza, é a experiência de estar todo mundo junto, com o mesmo sonho, estar junto e compartilhar isso é incrível. Olha, eu quero ver todo mundo nessa final, Camila, que promete. Manaus inteira está comentando e os 33 municípios aqui do nosso Amazonas também aí com audiência total no Art Music. Eu fico por aqui e deixo a bronca contigo, Camila. Ai, Bruno, e que bronca, olha, sabe por quê? Porque os nossos candidatos são muito talentosos, porque a contagem dos pontos está acirradíssima. Vai ser por pouquíssima diferença o nosso vencedor de hoje e daqui a pouquinho você aí de casa também vai descobrir qual é o sétimo semifinalista que vai se apresentar sábado que vem, já é a semifinal aqui no Café Teatro. Se você quiser vir assistir aqui pessoalmente, será muito bem-vindo também. Chega até às 10 horas, 9 e meia, 10 horas no máximo e começa ao vivasso para todo o Amazonas às 11 e 15 da manhã. Lembrando que o Art Music tem a realização do Parque 10 Mall. Esse mall que é o mall da gente, o mall da família, que sempre investe na nossa cultura. Realização do grupo Ramã Neves de comunicação, patrocínio Master de Burger King, apoio Espaço Amanda, Dry Tech, cuidando do seu carro, Aze Fitness, completa de Aze, a melhor academia do Amazonas de Manaus, Prefeitura de Manaus, Manaus CUT, que nos deu esse teatro, nos cedeu esse teatro maravilhoso. Ao governo do estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que nos cedeu gentilmente, Gentilmente, opa, o teatro Amazonas. Então agradecemos a cada um dos nossos parceiros, que estão realmente somando com a cultura do nosso estado, com a música, com os nossos artistas, que é muito importante. Agora eu chamo aqui para o palco os nossos cinco candidatos. Ainda não, calma, tem suspense, tem suspense. Querem ouvir o nosso jurado? O querido Zezinho Correia? Querem? O que será que ele traz para a gente? Vem para cá comigo, Zezinho! Pois é, bem-vindo! Obrigado, Camila. Meu querido, me fale, o que você preparou para essa plateia maravilhosa? Vocês sabem que a gente recebe muita, muita mensagem nas redes sociais pedindo, a gente quer que o Zezinho cante todo sábado. Não dá, né, Zezinho? Todo sábado? Vamos começar a programar também, né? É verdade. Zezinho, o que você traz para a gente hoje? Hoje eu canto uma das toadas que eu gosto muito, que é Vento Norte, né? Que tem dois grandes compositores e que, assim, é uma música que ela, além de ter o ritmo do folclore de Boi Bumbá, o ritmo que vem de Parintins, ela tem uma letra de uma sutileza, né? De uma poesia que eu acho realmente incrível. Eu gosto muito da música, justamente por isso que eu preparei para cantar hoje aqui. Então eu convido a nossa plateia para ficar de pé. Todo mundo de pé, bora! Com vocês, Zezinho Correia! O vento norte que seduz minha razão Assobia e me banha de emoção O amor é rante, paixão distante Azul é sempre cor de navegante O vento norte que seduz minha razão Assobia e me banha de emoção O amor é rante, paixão distante Azul é sempre cor de navegante O vento norte que vem O vento norte que vem O vento norte que vem Cambiante O vento norte que vem O vento norte que vem 100 Verso iny Vai secuar os tambores da minha nação O vento norte faz o meu coração navegar O vento norte faz o meu coração navegar O vento norte que vem passa a tua diluvens, meu céu Na cor da esperança A paz se agilenta nos olhos de uma criança O vento que vem balança cada aranas no rio O vento que traz a saudade de quem já partiu Deixa acender a fogueira do meu São João Vai secuar os tambores da minha nação O vento norte faz o meu coração navegar 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 É verdade, é verdade Muito obrigada Zé Obrigada você também Pela parceria, pelo seu brilhantismo aqui no palco do Art Music Pelo companheirismo, muito obrigada Obrigado, parabéns Obrigada Zé, agora vamos Agora sim, eu chamo ao palco os nossos cinco concorrentes de hoje Vem pra cá Altair Diniz Flávia Procópio Luciano Brasil Jardim Monteiro e Dan Stump Ai gente, estamos nervosos, né? E o resultado está aqui, ó Nas minhas mãos Atenção O resultado está aqui Vocês de casa Quem será que está aqui? Que nome é esse? Dentro desse envelope Vocês aqui, plateia Quem venceu? Luciano, você que já está com o microfone aí Conte um pouquinho dessa experiência Sabemos que você já tem uma experiência grande de palco Como foi hoje? Foi, já não deu pra perceber Todo mundo foi nervoso Sempre a primeira apresentação Sempre a Toda apresentação pra mim eu considero como se fosse a primeira Então a partir do momento que eu não senti mais aquele friozinho Tem alguma coisa estranha aí Porque isso é gostoso de sentir, né? Aquela tensão Será que as pessoas estão gostando de casa? Porque eu vivo da arte Hoje eu vivo da música Meu trabalho é a música Então eu procuro me aperfeiçoar Procuro ver o que eu estou errando E esse programa, com certeza Você que não se inscreveu, gente Vem aí, Art Music 2018 Se inscreva, pelo amor de Deus Vocês vão aprender muitas coisas boas Com essa galera talentosa Vamos aplaudir também, gente Todos os participantes 42 participantes E essa banda incrível Quero dar os aplausos pra essa banda aqui Joel McLoath Que tiveram todo um carinho, Camila Eu falo com todos nós aqui Você, a minha, toda a equipe Desde a Karina, a equipe da produção Tudo que cuida da maquiagem Parabéns mesmo Obrigada Eu falo muito E a plateia está ansiosa pelo resultado Tá bom Eu quero ver o resultado Flávia Me conta um pouquinho Você veio com outro estilo hoje Como é que você sentiu essa plateia A energia da plateia A energia dos jurados Olha, eu me senti muito bem, Camila Cantando essa toada Que fala sobre a nossa cultura Me emocionou bastante E eu, de novo, mais uma vez Eu me senti muito honrada De ter tido essa oportunidade aqui De mostrar algo diferente Do que eu venho fazendo Eu amo o jazz, o blues Cantar em inglês Mas eu acho que hoje Eu quis passar um outro lado de mim De uma pessoa que ama Ser amazônida E tem orgulho de ser amazônida Legal Altair Se você pudesse Definir O art music Em uma palavra Visualizando pelo lado de artista E visualizando também O mercado cultural E da música Do nosso estado Bom Definir o art music Pra mim É como Independente de estar apresentando aqui Ou em qualquer outro lugar Eu acho que nós Como cantores Pelo menos eu Que eu sempre tento passar É emoção Então eu definiria o art music Como emoção Da feita que você vê Alguém querendo chorar Alguém alegre Com aquilo que você está passando Então pra mim Eu fiz o meu papel Então pra mim Art music Foi emoção Legal Jade A Jade Como o pai dela Bem falou Ela estuda medicina Então ela fica Com as duas paixões A medicina E a arte Através da música E aí no grupo A gente tem um grupo Que a gente acompanha eles E ela falou Pros concorrentes E pra gente também Gente Não está dando pra conciliar Eu estou pensando em desistir Ainda bem que você não desistiu Jade Como foi a experiência E está feliz Por ter conseguido conciliar? Ah sim Minha semana de prova Acabou Tipo ontem Então pra mim Está tranquilo Agora Entendeu? A partir de agora Vai ser muito mais tranquilo Ai que legal Ai que bom Mas Estava difícil Porque Minha faculdade é muito difícil Sim Todo mundo sabe disso E a música também exige muito E a música também não é uma coisa Que seja fácil Eu vou só lá um dia E vai ficar tudo bem Não Tu tem que treinar todo dia Tu tem que se esforçar Ensaiar Todos os dias Ensaiar Fazer exercícios De respiração Tudo É verdade Todos os dias Maravilha Ou seja Tudo é difícil Mas se fosse fácil Não ia ser tão gostoso É verdade Dan Me fale um pouquinho O que você leva Do Art Music O Altair está apaixonado Pela sua barba Dan Obrigada O que você leva Do Art Music Pra sua carreira Pras redes sociais Que você tanto tem Seguidores Tanto trabalha Eu acho que eu levo O que eu busco Na minha vida Eu busco artes Eu sou fascinado Por arte E a música Ela é muito forte Em mim Ela vem na frente De muitas coisas Mas a música Atrelada É uma arte também Então atrela A música Ao arte visual A tudo E eu acho que eu levo Essa experiência De arte mesmo Eu acho que ter Essa oportunidade De estar trabalhando Com uma galera Tão bacana A banda Foi incrível Os produtores Vocês todos Tratam a gente Muito bem E é isso Eu levo arte Eu levo O que eu procuro Na minha vida É isso Maravilha E é o nosso intuito Também Levar arte E diversão Pra casa De cada um De vocês De antemão O resultado Está aqui Estão prontos? Prontíssimos Vocês de casa Tá pronto Pra descobrir Quem é O sétimo Semifinalista É agora Agradecendo Aos nossos Queridos jurados Zezinho Mari Sileno João Muito obrigada Pela presença Pelo apoio Por ser tão carinhoso Cada um de vocês Com a nossa equipe E também com os nossos candidatos Obrigada Obrigada A plateia linda Maravilhosa Obrigada a você Pela audiência Os municípios do Amazonas Que sempre estão ligados Na gente Manaus A vocês que querem Virem assistir aqui Vem pro Café Teatro Sábado que vem Às 10 horas A gente espera aqui Banda Arte Música Maravilhosa Melhor de Manaus Obrigada a cada um de vocês Sem vocês Nada disso Seria possível Obrigada A cada um de verdade Agora chegou a hora Que rufem os tambores E aí Torcida Quem leva? Será que é o Altair? A Flávia? O Luciano? O Dan? Ou a Jade? Chegou a hora Que rufem os tambores Espera aí gente Eu também não sei Né? Ai Jesus Ai meu Deus E o sétimo semifinalista É Quem será gente? Quem será gente? Que rufem os tambores Agora vai Minha produtora já está ali Para me bater É você? É você Altair Diniz Bravíssimo Obrigada a todos vocês Pela audiência Pelo carinho Sábado que vem Sábado que vem As 11h15 tem mais Acompanha a gente Nas redes sociais Arte Music Manaus Muito obrigada Jurados Venham para o palco Com a gente agora Altair Agora você brilha Você canta Meu amigo Obrigado gente Fica aqui Ei Pode voltar todo mundo Agora vocês também vão fazer o bag Obrigado gente Obrigado a todos Faz uma loucura por mim Sai gritando por aí Bebendo e chora Toma um porre e bicho muro que me adora Faz uma loucura por mim Fica até de madrugada Perce a hora Sai comigo pra gandaia Noite afora Só assim eu acredito nessa história Que você sentiu saudades de me ter Põe na praia de cabeceiras da memória Penta menos faz de tudo Manda ver Vem pra dentro Vou tentar ser da mesma história Como já fiz mil loucuras por você Nós dois Se é pra reclamar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu agir Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Uma loucura Se você me provar que vai fazer assim Depois Você pode provar o que quiser de mim Depois Já posso acreditar que você foi capaz de uma loucura por mim Nós dois Se é pra recomeçar que seja até o fim Nós dois Se não é pra ficar não gaste o teu agir Nós dois Só posso te aceitar ao ver que você faz Uma loucura por mim Uma loucura por mim Se você me provar que vai fazer assim Se você me provar que vai fazer assim Você pode provar o que quiser de mim Você pode provar o que quiser de mim Já posso acreditar que você foi capaz Você pode provar o que quiser de mim Uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Mais uma loucura por mim Se tem outra em sua vida Manda embora Agora!